Tudo bom? Eu sou a Infermira Rosane, lá da Alcim. A gente ficou sabendo que você teve um bebezinho aqui. Você já conheceu ele? Ainda não, a gente trouxe um presente pra você. A gente trouxe o seu presentinho. Pra você conhecer. Fala, mamãe, hoje eu vim conhecer você. Gente, eu quero ser feliz novamente. Vocês dois são muito guerreiros, viu? Os dois luparam bravamente. São dois guerreiros. Mãe e filho? É lindo, meu filho. É lindo, meu filho, meu irmão. É. O meu amor ficou nisso.